Galera, acabou de sofrer um acidente, graças a Deus está tudo bem, o carro capotou três vezes aqui na entrada de Tum Tum, mas graças a Deus, Deus nos deu livramento, os aí do editoraram, não sei aqui, estava eu a Leide, minha assessora, o motorista, Diego, mas graças a Deus está tudo bem, o carro capotou três vezes aqui no barranco, só dando os materiais, mas graças a Deus não aconteceu nada, já prestaram socorro aqui para a gente, só gravando para vocês ficarem tranquilos, já prestaram socorro, já chegou a ambulância, já nos socorreram aqui, já está tudo ok, graças a Deus não teve nenhuma fratura, não teve nada, mais uma vez só agradecer a Deus, Deus nos deu o livramento, a vida novamente, graças a Deus, bom Deus, já estou mais calmo, mais tranquilo, graças a Deus está tudo beleza, bom, eu mantenho vocês informados, mas está tudo beleza, está tudo bem, graças a Deus.